O que eu tirei? Eu tirei quando eu cheguei. Eu tenho ex-exercise que eu tenho exercocada. Eu não tenho tempo porque não há muitos profissionais ainda capazes de ter liderado o racismo. Oので ao 번cês é doito. Não é a mesma coisa. Eu posso dizer que é o banco. Por quê? É um deserto. Dois minutos a papéis. Eu tenho medo de ir com a queda. A riqueza? A se eis? A riqueza? Não se perda? A riqueza? É? É? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer, com a RSI? O que a gente tem que fazer com o PSK, com a Super Light, com a Coração da Posta, com a Coração de Beste, com a Coração de Beste. Ah, já 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 já! O que a gente tem que fazer? É o melhor, sim sim, sim, sim. E ninguém vai junto a gente, então é muito plaza. É muito plaza. O pessoal também disse que faz tipo de platão que você gosta. O contexte não, os contextos que você tem... Os colégios testemunhados a 6 a 16 a 4, por exemplo, o contextos que eu tenho que ficar muito. E também os contextos que eu tenho que trabalhar. O contextos que eu tenho que trabalhar. E também, os contextos que eu tenho que fazer. E também, os contextos que eu tenho que fazer. Mas que a partida tem que ser um olhar de direção, um olhar de direção, um olhar de direção, um olhar de direção e um olhar de direção. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí